Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde pra você, começa mais um SBT e você até rimou, tá vendo só? Gente, meio dia 16, estamos ao vivasso agora daqui de São José do Rio Preto até a sua casa, muito obrigada pela sua companhia. Hoje o assunto também é muito importante, ó, dá pra você imaginar um momento mais feliz de uma mãe na hora que chega o tão esperado bebezinho, não é verdade? Depois daqueles longos nove meses de gestação, a mulher, a família, o marido, todo mundo esperando pra conhecer o rostinho da criança, aí a criança chega, né? A gente fica imaginando aquela cena, a gente vê a mulher sorrindo com o seu filho saudável no colo, em meio àquelas roupinhas coloridas, pequenininhas, bichinhos de pelúcia por todos os lados, Aquele cheirinho de bebê que invade a casa da gente, não é? Isso tudo a gente imagina no comercial, né? De televisão, mas infelizmente, muitas vezes não é sempre assim, né? Algumas mamães, mesmo nesse contexto todo positivo, não conseguem enxergar a alegria nesse momento e vivenciam tristeza, melancolia e que às vezes de uma forma leve é conhecida como baby blues. O baby blues, ele é vivido por, eu acho que praticamente mais de 90% das mães que tem os bebezinhos, às vezes num momento pequenininho, às vezes varia durante o dia, alguns meses, às vezes alguns dias, mas ele acontece. Já outras mães enfrentam um problema ainda mais grave, que é a depressão pós-parto, a depressão mesmo, aquela bem séria. E esse é o nosso assunto de hoje. E a gente vai esclarecer um pouquinho nesse telão, ó, as estatísticas da depressão pós-parto pra gente ter ideia. Olha, primeiro, vamos esclarecer o tema, né? O tratamento da depressão pós-parto, ele é feito sim com o auxílio médico, não é bobeira, gente, a depressão pós-parto. Não é aquela coisa, ah, ela tá tristinha lá porque ela tá com dor por causa disso, por causa daquilo, não, gente. Ele tem tratamento sim, ele precisa de um auxílio médico quando ele é diagnosticado, tá? Ele se resolve num tempo médio, tá? Médio prazo. Alguns meses passa quando ele é tratado. Geralmente ele é diagnosticável pela própria pessoa. Ela dá sintomas de que ela está com a depressão pós-parto. Agora, quem vai ajudar essa pessoa é a família, é quem tá do lado, é um amigo, é o marido, é quem está vivenciando junto com aquela pessoa e vai perceber que realmente essa mulher está com essa depressão, ok? E não requer exames laboratoriais ou de imagem. Ninguém vai fazer um exame de sangue nessa mulher ou um exame de imagem pra saber que ela está com depressão pós-parto ou não. Ou seja, são sintomas dentro de casa ou até mesmo no próprio hospital após o parto é que essa mulher vai, alguém vai perceber que tem alguma coisa errada com ela. E agora, quando será, com que idade essa depressão, ela chega? De 14 a 18 anos, de 19 a 40 anos e de 41 a 60 anos. Ou seja, de 19 a 40 anos, a idade mais fértil da mulher é que ela chega com mais força. Ou seja, nós todas estamos aí, nós todas podemos ter a depressão pós-parto. Aí quer dizer o quê? A gente pode sim ter em qualquer momento da nossa vida, no primeiro, no segundo, no terceiro filho, mas quando será que ela acontece? Gente, esses sintomas, eles podem ser vários, viu? E é por isso que eu vou conversar agora com as minhas convidadas, que elas estão aqui, olha, pra falar sobre esses sintomas aqui. É a Bruna e a Bruna, viu? Duas Brunas pra conversar comigo hoje. A Bruna mãe e a Bruna psicóloga, que vão falar comigo. Os sintomas aparecendo ali, mas eu já quero conversar daqui a pouco, um por um aqui, junto com as duas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sejam bem-vindas, Brunas. Muito obrigada. Porque o assunto é sério, não é verdade, Bruna? É muito sério. É muito sério. Você atende muitas mães que vão até você falando, estou com depressão pós-parto. Elas mesmas percebem ou é a família que leva essa mãe até o consultório? É, eu acompanho sim mulheres, né? Desde o período que ela se prepara pra gestação até o pós. Geralmente, a mulher já identifica que tá diferente. Ela começa a perceber alguns sintomas, né? Como, por exemplo, ela vê que perdeu o interesse em algumas atividades, que o choro, que a tristeza tá frequente. E além de frequente, é intenso. Então, a própria mulher já consegue identificar. Os familiares também. Porém, não é toda mulher que percebe e busca um suporte médico, um apoio psicológico. E não são todas as famílias que também percebem e indicam o tratamento. Por isso, é importante receber informação, saber como que são os sintomas exatamente e que tem tratamento. E não é porque ela tá sentindo isso que ela deixa de poder proporcionar amor ao filho. E que ela é uma mãe inadequada, ruim. Ela pode sentir isso, não sentir culpa e buscar um tratamento adequado. Porque acontece, né? Acontece. Bruna, seja bem-vinda. Antes de você dar o seu depoimento, eu quero falar com vocês sobre aquela canequinha que tá ali. Eu vou pedir pro David mostrar pra gente a minha caneca, porque hoje tem sim a promoção da caneca aqui no programa. Já quero abrir logo de cara aqui, ó, no comecinho do programa, pra você já ir participando. Como é que você faz pra ganhar? É só ficar de olho no programa, gente. Vão aparecer três palavras mágicas. É, ó, quando você vira aí a canequinha aparecendo aqui embaixo, ó, vão aparecer três palavras. No primeiro, no segundo e no terceiro bloco, formando uma frase. No terceiro bloco, você manda pra gente as três palavras com a frase, o seu nome completo e a cidade que você mora. As três informações devem estar corretas, ok? As duas primeiras pessoas que mandarem aqui no nosso WhatsApp vão receber uma caneca com a sua caricatura aí na sua casa. Presente do SBT e você, tá bom? Valendo a partir de agora, com o efeito sonoro, as três palavras, seu nome e a sua cidade, tá bom? Valendo! Ok. Bruna, querida, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E você tá aqui hoje pra dar o seu depoimento, porque você teve a depressão pós-parto no seu primeiro filho, é isso? Sim, é isso. E explica, como é que você começou a sentir? Você teve a sua gestação normal, tudo certinho? Ou durante a gestação você teve alguma coisa que você acha que desencadeou a sua depressão? Não. Essa foi a grande surpresa pra mim, eu acredito que pra toda a minha família. Eu não tenho histórico familiar de depressão, de nenhum tipo. Eu nunca tive depressão, nem ansiedade, nem algo do tipo. Eu tava casada há dois anos, dois anos e meio, quando meu filho nasceu. E foi um período maravilhoso, eu tava trabalhando, tive uma gestação maravilhosa, um marido muito participativo, que sonhou comigo. Eu não tive aquela preocupação que as mães têm de, ai, não tô conseguindo engravidar. Eu engravidei no primeiro mês que eu quis. Olha, tudo certinho. Então foi tudo muito tranquilo. O meu procedimento cirúrgico foi cesárea, foi uma escolha minha. Mas foi tranquilo, foi perfeito. A hora que eu olhei pra ele, tava tudo bem. Tudo tranquilo. E foi com o passar dos dias que evoluiu aí. Comecei com o Baby Blue, né? Tá, aquela melancolinha. Na casa, aquele sentimento. Eu falei, ah, normal, aquele segurança, né? O primeiro filho. Até aí, nada, não percebi nada. Foi então que, depois, começou a evoluir, eu comecei a ficar mais melancólica, chorava bastante, muito cansaço. Aí eu comecei a sentir dores do corpo. Senti calor, senti que eu tava infartando, senti a falta de ar. Olha! Então eu comecei a ter muitos sintomas e eu achei que eu tava ficando doente. Falei, ah, aconteceu alguma coisa na cesárea, deve ter tido alguma infecção e eu tô muito doente. Porque eu comecei a ter febre, comecei a ter sintomas. E aí, quando, no décimo dia, após o nascimento, eu fui pra emergência sentindo e com esses sintomas. Falei, eu preciso descobrir o que eu tenho. E eu tive a sorte da médica de plantão já ter passado por isso. Puxa! Então chega a dar sintomas físicos, então? Físicos. Caramba! E aí, falando em sintomas, vamos dar uma olhadinha nos outros sintomas também? Pra você que tá em casa, tá passando por esse período ou conhece uma mamãe que acabou de ter bebê, você pode ajudar ou pelo menos ficar de olho nesses sintomas. Gente, o primeiro deles que eu acho esse, assim, talvez o mais doloroso, né? É a falta de interesse pelo bebê. Coisa que você, Bruna Mãe, eu vou te chamar assim, porque são duas Brunas hoje, né? Bruna Mãe não teve, né? Não, não tive. Não teve a falta de interesse pelo bebê. Mas, Bruna, tem gente, tem mamãe que tem, né? Logo que o bebê chega, às vezes, no hospital, não quer olhar pra criança, não quer pegar, não quer dar o peito. Ah, essa rejeição. Por que que acontece isso, Bruna? É, essa falta de interesse já é um dos sintomas que pode ser da depressão. Acontece porque a mulher, ela perde um interesse geral, praticamente geral na vida dela. Então, ela perde, né, esse interesse, esse prazer. Isso devido também a uma questão hormonal. Durante a gestação, a mulher tem vários hormônios que estão trabalhando mais, que estão sendo liberados, né, de uma maneira adequada pra aquela situação. E, quando ocorre o parto, ocorre também uma queda brusca desses hormônios. E isso interfere no nosso humor. Então, diante disso, mas, de repente, a percepção que ela tem daquela situação, os pensamentos que podem aparecer, como eu não vou dar conta, eu posso não ser capaz, é muita responsabilidade. Isso pode ocasionar a falta de interesse, mas isso não é somente no bebê também. Pode ser, pode acontecer. Em momento algum aconteceu isso com você, Bruna? Nem depois, nesse momento que você estava se sentindo mal, você não ficou com, não sentiu isso? Com o bebê, não. Com o neném, não. Em relação ao Davi, eu tive de aproximação, eu não queria dividir ele com ninguém. Ah, teve o contrário. Eu não queria dividi-lo. Ah. E eu não percebi isso. Ah. Só que as pessoas à minha volta, muito próximas. Ai, você está com tanto ciúme. E eu só queria dividir ele com o meu esposo. Ah. Com ou nem com a minha mãe, que é tão próxima a mim. Que queria te ajudar. Eu não queria essa ajuda. Mas será que era tipo um medo, né? De alguém fazer mal a ele? Ou de repente assim, não, querer você ter esse momento com ele, ter esse cuidado? Então, Bruna foi inconsciente. Eu não percebi. E eu, foi assim, sem perceber mesmo, eu não queria dividir, não queria que ninguém pegasse, não queria que ninguém... Você não queria dividir na sua casa? Não, não queria. Mas eu perdi totalmente o interesse nas outras coisas que eu gostava. Você só queria ficar ali? Eu só queria. Até porque o início é muito difícil. A gente, a criança demanda muito, né? Então você não tem muita opção. Então você não percebe. Só que quando eu percebi que eu não tinha interesse mais nem de comer. Puxa vida, hein? Eu não queria comer, eu não tinha mais prazer em comer. Eu não tinha mais coisas que me davam prazer. De assistir um programa de televisão que eu gostava, eu não tinha mais vontade. Olha só, é o que o próximo telão tá dizendo, gente. Vamos ver o outro sintoma, por favor. Falta de interesse em si própria. É isso que você acabou de dizer, né, Bruna? Exatamente. Você vai perdendo o interesse em tudo. E isso também é um sintoma da depressão. Sim, é um sintoma da depressão. Porque a gente vê, às vezes vai visitar, né, mulheres que acabaram de ter bebê, você vê que a mulher realmente, tem mulher que não toma nem banho mais. Não tô exagerando. Não tô exagerando. Quando vê, passou o dia, puxa, não tomei nem banho hoje. Isso é uma demanda que o nenenzinho traz pra mãe? Ou realmente isso pode se caracterizar uma depressão, um início de depressão? É visível, né, que um bebê requer uma atenção maior. Então, é até normal a mulher deixar de fazer algumas coisas pra ela, pra fazer a mais pro bebê. Então, não quer dizer que, de repente, assim, ela perdeu um pouco o interesse por ela, que seja um sintoma de depressão. Mas é algo mais intenso. E isso, sim, que as pessoas têm que ficar atentas. Olha só. E tem mais sintomas, gente, veja só. Falta de energia e motivação. O que que gera isso? É o cansaço extremo ou é o contrário, né? Uma coisa vai puxando a outra, porque a energia é tão jogada pra cima do bebê que, quando vê, falta pras outras coisas. Você sentia isso, Bruna? Uma falta de energia total? Você que sentia muito sono, sentia muita indisposição? Eu sentia muito sono e não conseguia dormir. Eu passava noites em claro, mesmo quando ele dormia. Então, eu não tinha forças, vamos dizer assim, coisas como fazer unha, que eu adorava fazer, eu não fiz. Eu não tinha prazer em escolher uma roupa e me trocar. Eu achava desnecessário. Então, eu perdi, sim, a energia, a disposição. Ô, Bruna, a gente tava falando um pouquinho antes do programa começar, que as mulheres, quando têm o bebê, o sono é fundamental. Mas é muito difícil dormir com o bebezinho novo em casa. Uma das maiores reclamações de quem ganha o bebê é que o sono, uma boa noite de sono, ela termina, né? E depois ela volta, depois de alguns meses. Como que o sono tá relacionado, a falta de sono tá relacionada à depressão? Quantas noites a gente consegue ficar sem dormir antes de ficar doida, né? É, em média, o nosso corpo, ele suporta duas noites sem dormir duas noites. Depois disso, ele pode começar a ter algumas reações fisiológicas. Então, vamos, né, pensar, a mulher que tem o bebê, que passa grande parte daquele período inicial sem poder dormir de uma forma adequada pra ela. Como isso não interferir no humor, né? Sendo que o nosso sono libera hormônios bons, né? Ou se a gente dorme pouco, libera mais adrenalina. O cortisol, o hormônio do estresse também, ele é importante quando a gente tem um sono adequado. Então, é importante dormir nesse período. Então, se tá muito difícil, tentar pedir ajuda pra algum familiar, como a Bruna comentou, né? Que pedia, que comentava que tava com uma certa dificuldade, o que é muito comum mesmo. Mas, realmente, não é todo mundo que comenta e que pede esse auxílio. Esse foi um erro meu. É isso que eu ia te falar. Do primeiro pro segundo filho, você falou que no primeiro você não dormiu e no segundo você dormiu. Exatamente. Eu não queria ajuda. E esse é um grande erro. Eu não dormia, ele mamava de duas em duas horas. E eu... E... O que que acontece? Eu ficava sem dormir. E aí, uma noite sem dormir, a segunda sem dormir. Aí você começa a ter também insônia. E aí, você tem muito cansaço, você deseja dormir e não consegue. E aí, eu já tinha um prazo curto pra dormir e eu já também não conseguia. E eu acredito que isso influenciou muito nesse processo de evolução da depressão. E, Bruna, então a mamãe que tá em casa ou quem tá cuidando da mamãe, né? Uma vovó, uma titia, uma madrinha. Detectou que tá acontecendo alguma coisa diferente, ó. Tá com depressão pós-parto. Tá avançando. Tá ficando grave. O que que deve fazer? A gente vai falar no próximo bloco exatamente o como cuidar, né? Mas procura quem? Procura um psicólogo, procura o médico que fez o parto. Tem alguma coisa pra fazer nesse momento pra amenizar a situação? Primeiro pedir ajuda, né, Bruna? Tentar ter pelo menos alguns minutos de sono a mais pra não avançar isso. Depois de detectar, o que que faz? A primeira atitude. É, a primeira atitude. Se de repente, assim, tem um vínculo legal com obstetra, né? Não tem problema chegar e dar, né, essa iniciativa. Mas o ideal é procurar um suporte psicológico. Se necessário, o psicólogo encaminha pra um psiquiatra pra entrar com os medicamentos. E pode tomar medicamento nessa época mesmo, que estiver amamentando, alguma coisa assim? Você acha que tem problemas que podem? Tem medicamentos que sim, que podem sim. Tem alguns medicamentos que sim. Fora isso, tem outras alternativas, né? A alimentação também influencia bastante no humor. Tem alimentos que possuem o triptofano, o aminoácido que libera serotonina, o hormônio do bem-estar. Se liberar de uma atividade física, né? E também buscar algumas atividades prazerosas que possam fazer bem pra ela nesse período. E olha, gente, é tão sério. Tem várias atrizes que tiveram também. Eu vou te mostrar agora algumas famosas que assumiram que tinham depressão. Dá só uma olhada. A Samara Filipe relembrou a separação dela e também a depressão pós-parto. Ela colocou aí a foto dela. Tem também, olha só, a acordava chorando e desesperada. Diz a Simone sobre a depressão da irmã, né? A Simária que teve também. E ela super animada, né? E a Ana Furtado também teve depressão pós-parto. Olha só. Então muita gente teve. E eu acho legal quando esses famosos falam a respeito disso tudo pra mostrar, né, que todo mundo tem. E pra não chegar a casos como esse que eu vou mostrar pra você. Olha, o sofrimento dessa canadense aí, olha. A Florence Leung, de 32 anos. Se tornou tão insuportável. A gente vai colocar a foto dela após o parto. Olha que foto mais linda, gente. Ela é fotógrafa e após o parto dela, ela desapareceu, né? Em outubro de 2016. Em novembro, ela foi encontrada sem vida, né? Supostamente afogada. Ela não teve leite durante a amamentação. E aí o marido dela, né? Que é o Kim, ajudou ela a fazer essas fotos e tudo mais, né? Durante o ensaio fotográfico. E ele, infelizmente, ficou sem a esposa por conta da depressão pós-parto. Então, triste demais, né, gente? Então, pra que não chegue a casos como o dela, a gente tem que abrir o olho bem antes, nos primeiros sintomas e não achar que é bobeira, não. No próximo bloco, a gente vai falar como cuidar de tudo isso, tá bom? Então, antes disso, um recadinho do Saúde Cap pra você. Agora, quero falar com você que mora em São José do Rio Preto e toda a região. Estão chegando os prêmios do Saúde Cap. Dá só uma olhada. No primeiro prêmio tem 5 mil reais. No segundo prêmio, 10 mil reais. No terceiro prêmio, 15 mil reais. E no quarto prêmio, tem 300 mil reais pra você. E os giros da sorte continuam e estão maiores, hein? 10 prêmios de 2 mil reais. Pra você concorrer a tudo isso, é simples. Basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa 15 reais. E depois acompanhar o sorteio que acontece domingo, dia 22 de outubro, ao vivo, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. E você comprando o seu certificado, você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite todos os prêmios do Saúde Cap e corra. Vai comprar o seu certificado de contribuição e torcer com a sua família. Aproveite. Já voltei e agora eu tenho um recado pra você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. É o SPCAP. Vamos conferir os prêmios? O primeiro, 5 mil reais. O segundo, 10 mil reais. O terceiro, 15 mil reais. E no quarto prêmio, 300 mil reais. E os giros da sorte estão maiores essa semana, com prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. E pra concorrer é fácil. É só você comprar esse certificado de contribuição, que custa 15 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivasso, aqui no SBT Interior, domingo, às 9 horas da manhã. Então, aproveite, tá bom? Agora eu quero falar do maior reality do nosso interior, que acontece aqui no nosso programa, lógico. Você conhece alguém aí na tua casa? Ou um vizinho, uma vizinha, um amigo que faz bolo de chocolate gostoso? Então pode avisar pra ela que ela vai participar, viu? Não precisa ser profissional não, viu gente? É, o reality do melhor bolo de chocolate do nosso interior vai começar, viu? Serão oito participantes duelando suas melhores receitas. O melhor sabor, a massa mais fofinha, a cobertura mais cremosa, o recheio mais diferente. As receitas serão analisadas por chefes renomados, e eu também, tá? Serão três finalistas e o grande ganhador vai ter um curso profissional completo pra aprimorar os seus dons de confeiteiro. As inscrições já estão abertas, é fácil, vai pra cozinha, faça seu bolo de chocolate, tire uma foto, depois vai no nosso Facebook, lá do programa SBT e Você, curta a nossa página e publique a sua foto nesse vídeo aqui, ó. Delícia, delícia! Serão oito escolhidos, então corre pra cozinha e vai lá no nosso Face, não perca essa grande oportunidade e eu quero conhecer o seu bolo, tá bom? Vai lá. E vamos bater mais um papo aqui, porque ó, eu acho o seguinte também, quando a gente tem filho, a coisa mais difícil é lidar com, ó, pitaco, pitaco, pitaco daqui, pitaco dali, pitaco dali, pitaco dali, e tudo que a gente menos quer essa hora é pitaco. Imagina quem tá com depressão, quem tá ali já sofrendo e ainda tem que ouvir gente de fora falando alguma coisa, né? E preconceito também, eu acho que muito mais do que o pitaco é o preconceito, né? O julgamento em cima da atitude que a mãe quer ter, que o pai quer ter com aquela criança naquele momento, né? As visitas já incomodam pra caramba, imagina a visita que ainda fica falando na orelha da mãe. Você teve isso, Bruna, na hora que você teve o bebê ali e você tava se sentindo mal? Como que você lidou com isso se você teve? Eu tive, acho que todas as mulheres, todas as mães, né? Todas as mães passam por isso. A família quer ajudar num todo e as pessoas, no intuito de ajudar, acabam falando muito. Mas a questão não é nem essa. Eu também tinha um preconceito. Não é um preconceito só da família. Eu não os julgo por isso. Por quê? Porque eu demorei descobrir que eu tinha, por desconhecer algo tão desconhecido pra mim. E quando eu descobri, eu não aceitei. Eu acho que a minha rejeição de estar com depressão postparto também foi a rejeição da família. No início a gente não aceita. Não, não é possível. Você se culpou? Não, não me culpei. Não me culpei, não no primeiro momento. Acho que depois que a gente passou por tudo, a gente acaba se culpando. Mas no momento que eu tava vivendo, não. Porque eu sabia que eu não tive motivos praquilo. Ótimo. E a gente viu o caso da canadense ali, né, Bruna? Que foi um caso extremo, né? De um suicídio, suposto suicídio. As mães chegam até esse ponto. Então, quer dizer, a gente tá falando aqui de uma coisa muito séria. Uma coisa que pode ser um simples choro, uma melancolia que em dias passa e pode-se chegar até a esse ponto, né? Então, pra gente sintetizar tudo isso, Bruna, como que a mãe percebe que ela tá com a depressão e que não é só um baby blues, né? Uma coisa que vai passar. Como que ela percebe que é mais sério do que simplesmente uma tristeza inicial, da gente não dar conta do bebê, uma preocupação, um medo, uma insegurança. Quando que se deve tomar uma atitude, né? E quando que pode se... Não precisa tomar um remédio, mas sim tomar uma atitude caseira, com o apoio da família, do marido. E que vai passar, né? Que eu acho que o principal é pôr isso na cabeça. Vai passar. Tudo passa na vida. Essa criança vai crescer. Eu vou dar conta. Que pensamentos essa mãe tem que ter nesse momento de fortalecimento? Certo. Primeiro, o baby blues, ele começa mais intenso, dura até, em média, duas semanas após o parto. Então, em torno do quarto ou quinto dia após o parto, ele tem um certo pico em que a mulher pode ficar mais irritada, mais triste, demonstrar um cansaço maior. Bom saber disso. Diferente da depressão. A depressão ocorre após esse período e ela começa mais lenta. Então, ela vem devagar e começa a se intensificar. A mãe tá bem e vai piorando. Isso. Baby blues, ela piora e melhora. Isso. Rapidinho. É. O baby blues tem que ter essa melhora. A depressão, não. Começa a progredir. Então, ela aumenta. Procurar ajuda quando perceber que realmente tem aparecido alguns sintomas, que você percebeu, perdi o interesse, não tô me alimentando como antes, não tenho dormido bem nem quando eu tenho oportunidade disso. E a família, se a mulher expor, não demonstrar tanto julgamento. Certo. Porque não é frescura, não é maldade, não é rejeição, é uma doença. É uma doença que precisa ser tratada. Então, dá um suporte, dá um apoio, indicar, tá, vamos procurar alguma ajuda, né, onde você prefere ir primeiro, eu posso te ajudar de que forma e evitar o julgamento. É, porque eu li uma matéria esses dias de uma moça, ela dizendo assim, puxa vida, eu choro o dia todo, mas a hora que meu marido chega em casa, eu preciso parar de chorar, porque ele falou pra mim assim, puxa vida, além de tudo eu vou chegar em casa, você, você ainda vou ter que ver você chorando, né. Então, vamos lá, vamos ter um pouco mais de apoio pra essas mulheres, né, os familiares, os maridos. Eu sei que é difícil pra todo mundo nessa fase. A Bruna, depois, a gente não tem tempo de falar, mas os homens também podem ter depressão pós-parto, né, Bruna? Sim, eles também podem ter. Também podem ter. Então, todo mundo se ajudando nesse momento é melhor, né. Se a mulher tá chorando, vamos lá, vamos dar um ombro pra ela nesse momento, porque se ela tá chorando, ela tem um motivo pra chorar. Como ela falou agora, não é frescura, né, não é frescura. É só a gente se informar um pouco melhor sobre o assunto antes de julgar. E pra encerrar, vamos botar uma foto bonita da Bruna com a família dela aí, com os dois filhos dela, com o marido. Olha que graça, o Davi, o Daniel, o Cauel. E aí, pra mostrar que tudo passa, né, Bruna? Tudo passa. E que a família tá aí, é uma bênção, né? Com certeza. Que bom. Show de bom. O apoio do marido é importante, com certeza. Se os maridos entendessem esse período e fossem muito parceiro, muito amigo, como o meu marido foi, a tendência é que passe logo, ou pelo menos ameniza, né, dá pra enfrentar com mais tranquilidade quando se tem esse apoio. Isso mesmo. Isso faz toda a diferença. E se você não tiver, né, se infelizmente não tiver, tiver passando por uma crise, né, no seu relacionamento, uma crise financeira, que também são alguns fatores que desencadeiam a depressão, né, tem que procurar ajuda, gente. Procure ajuda de um amigo mais próximo, de um parente, às vezes alguém do seu trabalho, mas o que não pode é a mulher ficar sozinha nesse momento. Tem muita gente que fica sozinha e aí pode ter problemas maiores, não é verdade, Bruna? É verdade. Brunas, muito obrigada pelo programa de hoje. Muito obrigada. Tomara que a gente tenha ajudado as mamães que estão em casa, né? Sim. Valeu, viu? Obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Obrigada, Bruna. Valeu. Obrigada. Um beijo pras duas, viu? E você continua comigo porque o programa não acabou não, viu, gente? Hoje tem o quê? Mira na estrada. Eu pus meus lindos pezinhos na estrada e fui lá pra Nhandeara. E, gente, conheci uma história tão linda de amor ao próximo que eu tenho certeza que você vai chorar junto comigo hoje, viu? Não sai daí que o próximo bloco tá especial demais. Eu já venho. Já voltei e agora eu quero apresentar pra vocês um aplicativo, gente, que tá dando o que falar. Olha ele aqui, ó. É o Be Blue. É o app que mais devolve dinheiro do Brasil. Esse incrível aplicativo devolve uma parte do dinheiro que a gente gasta em compras e, em alguns casos, devolve até o dobro do que foi gasto, gente. Vamos dar uma olhada como ele funciona na prática. Veja só, ó. Agora a gente vai até a pizzaria Bela Capri, que é uma parceira Be Blue. O cliente chegou, né? Ele vai escolher a pizza dele aí no cardápio. Olha ela aí, né? No momento da compra, ele informa o atendente que ele quer pagar com Be Blue. Efetua o pagamento normalmente com cartão de débito ou crédito. E ao final do pagamento, ele digita o CPF na maquininha. E pronto, gente. Parte do que ele gastou acaba de virar saldo na conta Be Blue. E depois ele pode voltar lá para gastar esse saldo acumulado no mesmo lugar ou em outro local credenciado. Opções não faltam. Muitos estabelecimentos aceitam Be Blue. O aplicativo é gratuito. É só você entrar aí no Play Store e baixar o seu. De graça. Você vai conseguir comprar mais, sair mais para almoçar, para jantar fora e conhecer lugares novos, né? Be Blue vai aumentar o seu poder de consumo. Ah, e o Be Blue também é muito legal para estabelecimentos também. Então, se você está aí me ouvindo e é dono do seu próprio negócio, que tal credenciá-lo com o Be Blue? Faça como a pizzaria Bella Cap, por exemplo. Você vai fidelizar os seus clientes e eles vão consumir muito mais. E uma coisa é fato. O cliente vai onde tem o Be Blue. Faça o teste agora mesmo. Você vai se surpreender com os resultados. Vai pagar? Be Blue. Aproveite. E, gente, a gente falou hoje sobre a depressão pós-parto. Recebemos diversos WhatsApps. Eu não tive tempo de ler nenhum aqui, mas a produção já me informou que a gente recebeu diversas histórias. E a gente espera ter ajudado você aí de casa. Então, o que eu consigo dizer, que eu falei com a psicóloga aqui nesse intervalo, é que realmente você procure ajuda, tá? Procure ajuda do seu médico, de quem fez o seu parto. Se você não conhece nenhum psicólogo, vá atrás do lugar onde você fez o parto, de quem fez aí o acompanhamento, tá? Da sua gestação. Mas procure ajuda. Não fique sozinha em casa com o seu bebê. Eu tenho certeza que você tem uma pessoa, uma pessoa que seja pra você ligar nesse momento e pedir ajuda. Dormir um pouquinho faz bem. Se alimentar bem também. Esses primeiros dias com o bebê em casa são mais difíceis, mas eles vão passar. O bebê vai crescer e, com certeza, você vai conseguir passar por essa fase. Pense que você tem instinto de mãe. E isso é o que prevalece nesse momento. Você tem que acreditar no seu instinto acima de tudo. E você vai conseguir sim, tá bom? Então, força, força, força que tudo passa. E se você estiver na depressão, tem que procurar ajuda sim, porque realmente é muito sério. Tá bom? Espero que você consiga sim. E vai conseguir. Um beijo grande e muita força pras mamãezinhas que acabaram de ter bebê agora, tá? E vamos lá? Vamos colocar o pé na estrada? Hoje tem o segundo episódio do Mira na Estrada. Um dos que eu mais gostei de ter gravado. Eu coloquei meu pezinho e fui até lá em Andeara. Gente, e olha, conheci uma história linda que eu vou te contar hoje. Uma história de amor ao próximo e amor aos animais também. Gente, você vai amar do jeito que eu amei. Confira. Bom, gente. Então, cheguei aqui em Andeara. E é nessa rua aqui, ó, pacata, gostosinha, bem cara de interior, que eu te convido a conhecer junto comigo a Dona Aurora. Dona Aurora é muito conhecida já aqui na cidade por fazer o bem, caridade, pras pessoas, principalmente pras pessoas doentes, acamadas. E também pros bichinhos, pros pets, né? Que também é um grande amor da vida dela. A Dona Aurora vive nessa casa aqui hoje em dia sozinha porque ela é viúva e o filho dela mora em outra cidade porque tá estudando. Mas não é porque ela vive sozinha que ela é uma pessoa triste, viu? Muito pelo contrário. Ela é super alegre e grata à vida dela porque ela faz o que ela ama, que é ajudar o próximo. E a gente tá aqui hoje, a gente vai se emocionar e eu tenho certeza que vai ser uma lição de vida inspiradora pra todos nós. Ela já tá esperando a gente, vamos chamar ela. Dona Aurora. Oi, sou eu. Dá licença. Oi. Oi. Seja bem-vinda. Eu? Seja bem-vinda, que alegria. Obrigada, obrigada. Vamos conversar? Vamos conversar, vamos conversar. Então, vamos lá. Dá licença. E, gente, a Dona Aurora, ela é enfermeira, né? De profissão. Há quantos anos, Dona Aurora? 31 anos. Trabalhei de enfermeira e aposentei, né? Em 2004. Aposentei o modo de dizer, porque eu continuei meu trabalho voluntário até hoje, todos os dias cuidando dos meus doentes, levando uma palavra de carinho, estendendo a mão a quem tá precisando, amenizando um pouco a dor dessas pessoas, né? E dando a eles um pouco de esperança, né? Pra que eles tenham, assim, melhora naquele sofrimento, né? Que eles encontrem na gente uma pessoa amiga, que eles possam estar falando, desabafando, que é isso daí que faz eles se sentirem muito melhor. É, e o que todo mundo sabe, né? Quando a gente tá doente, pode ser uma simples dor de barriga, né? Tudo que a gente mais quer é alguém do nosso lado ali ajudando, aconselhando. E também sabemos que cuidar de uma pessoa doente não é fácil. Nada fácil, né? Quem tá ali do lado, quem é cuidador, quem é enfermeiro, sabe o quanto isso é difícil. E quanto que surgiu esse dom? Quanto que você percebeu, Aurora, que você tinha esse dom de cuidar dos outros? Porque a Aurora é conhecida aqui na cidade, não porque ela é simplesmente enfermeira, mas sim porque ela faz a caridade. Qualquer pessoa que chega até ela precisando de um banho na cama, precisando de um alimento, precisando de um conselho, ou até de uma palavra, como ela diz, ela tá lá presente. Quando que isso se iniciou? Foi na sua casa? Foi com a sua mãe? Foi na sua família? Mira, eu acho que isso daí vem do berço. A gente veio de uma família muito humilde, sabe aquela tradição antiga? Na hora do almoço, da janta, a gente tudo em torno da mesa, não faltava um filho, né? Todos ali juntos, a gente sempre agradecia o alimento, né? Por pouco que fosse, a gente sempre tinha o necessário pra gente se alimentar. E meus pais, minha mãe, né, meu pai, ele sempre nos orientou que se a gente tivesse o único pão, devíamos dividir ao meio, pra sempre ser solidária a alguém que estava precisando, alguém que estava passando necessidade. Então, desde criança, nós sempre aprendemos a dividir. E você acha que isso preenche a tua vida, Aurora? Agora, muito. Hoje, você, viúva, o seu filho foi embora, né, pra estudar, você mora sozinha, só com os seus cães, que você também ajuda, daqui a pouco a gente vai falar desse projeto, mas fazer o bem preenche a tua vida? Preenche por completo. Você já levanta de manhã, você já tem a tua missão. A gente, a hora que chega na casa dessas pessoas, é como a gente seja um bálsamo pra amenizar a dor, pra levar um pouco de conforto. Eu acho que fazer o bem é uma necessidade própria da gente, que estimula a gente ter mais sentido na vida. Porque essa vida, a gente vive ela assim, hoje é tão atribulada, né, tão corrida, hoje ninguém tem mais tempo pra nada. e às vezes se esquece de alguém que tá apenas nesse tanto de um sorriso. E como é bom, às vezes a família, nessa correria, não tem esse tempo necessário. Então tem que ter alguém na cidade disposto a fazer isso, sentindo que vai ser algo a mais na vida daquela pessoa. E a gente também não pode esquecer que pode ser a gente do outro lado. E você me dá honra de fazer uma visita com você hoje, de passar um pedacinho do seu dia junto com você hoje, pra poder sentir como que é todo esse bem que você espalha aqui em Andeara? Nossa, Miros, você me emocionou. Vamos lá? Claro que sim que nós vamos, vai ser uma alegria muito grande, não só a mim, como aos meus doentes também, que carinhosamente eu chamo de meus doentes, sabe? Porque eles fazem parte da minha vida. Então, você indo comigo vai ser assim, ó, uma alegria muito grande, uma alegria infinita. Deu só? Então vamos lá? Vamos lá. E você vai junto com a gente. Júlia, estou entrando, minha querida. Tem visita. Temos visita hoje, uma visita muito grande. Tudo bem? Mais linda. Oh, meu Deus, ela falou que eu sou uma coisa... Mais linda do mundo aqui, meu velho. Meu Deus do céu. Ai, minha mãezinha do céu. A gente é lá do SBT e a gente veio fazer uma visita pra senhora, lá de São José do Rio de Janeiro. Porque falaram que a senhora é muito especial. Ai, muito. Posso dar um beijo, um abraço? Pode. Pode. Ai, gostei demais, gostei demais. Ai, que gostei demais. Ficou tanto tempo comigo, não me cobrou nenhum do estômago, meu Deus do céu. E ainda traz bolo. E ainda traz bolo. A senhora merece, minha querida. É, a senhora merece, meu Deus do céu. Tudo bem? Tudo bem, velho. Prazer. É a sua mira do SBT. É, já querendo. Seu Zé, a gente veio aqui em Andeara hoje pra conhecer a Aurora, porque ela é uma mulher muito famosa aqui na cidade, né? Porque tão falando que ela faz bem pras pessoas, que ela visita, que ela cuida de todo mundo, né? E a gente já comprovou que é verdade. A gente já foi visitar aí a Júlia, já mostramos o quanto ela é amada. E aí ela contou um pouquinho da sua história, né, Zé? E há um tempo atrás você sofreu um acidente. Ela tratou um ano e oito meses. Ah. Chuva e sol. Um ano e oito meses. Ela não precisava fazer isso pra ter emprego. Não é uma companheira, é uma mãe. Olha aí, tá vendo? É o que a dona Júlia acabou de falar também pra gente. Que bom. Parabéns, Zé. E parabéns também, Aurora. Meus cílios aumentam dia por dia. Além de tudo isso que a Aurora faz, ela ainda cuida dos animais. Ela tem uma ONG também que a gente vai conhecer agora. É minha paixão. Os animais é minha paixão. Oi, Hugo, tudo bem? Olá. Tudo bem? Boitagem do SBT, como eu te falei. Tudo bom? Dá licença. Tudo bem, Hugo? Prazer. Mira. Tudo jóia. E você? Agora eu tô em casa, rodeada por cachorrinhos por todos os lados. Esse aqui é o espivitadíssimo. É o Davi. Ele não para. Ele é o filhote resgatado das ruas. Perdeu a mamãe, perdeu o papai, levou um coice. E agora tá aqui super recuperado. Maravilhoso. Pedindo, implorando pra uma casinha. E esse daqui é o quintal solidário do Hugo. Hugo, primeiro lugar, parabéns pra você. Parabéns pra Magali, que tá escondida ali, ó. Que é a sua esposa, que te ajuda em tudo aqui. E, gente, tem muitos cachorrinhos por aqui, como vocês estão vendo aí nas imagens. Cada um com a sua história. Cada um com o seu abandono. Cada um com a sua recuperação, né? Toda a bondade que a Aurora faz com as pessoas, com os doentes, as visitas e tudo mais, ela também encontra tempo pra montar a hung dela, dos animais, e montar o quintal solidário. Primeiro, como é que é a ONG, Aurora? Depois a gente fala do quintal. Olha, a ONG, a gente... É um grupo de amigos, né? Que se dedicam aos animais. Tá. O que nós fazemos? Sofremos muito. Sofremos muito. A gente faz campanha, fazemos doce, fazemos bolo, fazemos feirinha, pra arrecadar dinheiro. E passamos de chapéu também, na cidade, pros nossos amigos, pra nos ajudar. O animal acidentado aqui, nós temos o veterinário nosso, que é o doutor Felipe, que tem sido o nosso anjo da guarda também, na nossa ONG, né? De animais. A gente tem um grupo, graças a Deus, tem um grupo de vários voluntários, que estão sempre atentos na rua, né? Pra um animal que tá sofrendo, que tá com maus-tratos, que tá abandonado. E às vezes chega pra um companheiro protetor, ou chega pra outra pessoa que conhece a gente, e fala, ó, tem um animal em tal lugar, assim. Às vezes a gente não pode ir, a gente sofre que a gente não pode ir. Mas sempre que possível, resgata e acha um quintal desse, que fica com eles, até eles serem adotados. Então, eu acho que ficou essa lição pra mim, Aurora, hoje, e espero que fique pra você. Vamos olhar um pouquinho pro lado, que tem muita coisa a ser feita. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Mira. Deus abençoe, a nossa luta continua, né, Hugo? Né, Maga? Estamos aí, sempre acolhendo esses animazinhos indefesos, que às vezes é tão esquecido, né, como que nós comentamos lá, que tem tão pouco tempo de vida pra sofrer tanto. Muito obrigada, viu, Mira? Obrigada a vocês. Foi uma alegria muito grande a gente ter falado do nosso trabalho, dos nossos animazinhos, que merecem todo o nosso carinho e respeito. É isso mesmo. Vamos amar mais o nosso próximo, né, gente? Eu acho que a mensagem final é essa. Vamos amar um pouco mais o nosso próximo. É pra isso que a gente tá nesse mundão aqui de meu Deus, né? Então, Mira na Estrada fica por aqui, e até o próximo, daqui direto de Nhandeara. Beijo, tchau. Ó! Ê, coisa linda! Vamos amar mais o nosso próximo, né, gente? Vamos amar. E você aí, ganhou a caneca ou não ganhou? Parabéns pra Rafaela da Silva, mandou tudo direitinho, a frase certa, tudo bonitinho, da cidade de Arassatuba. E também a Jaqueline Cristiane Coelho Segura, de Pindorama. Vocês vão receber a caneca aí na casa de vocês, a produção vai entrar em contato, tá bom? Gente, fica com Deus, uma ótima tarde, ó! Até amanhã. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma